Este vídeo foi gravado na hora da chuva. Ele mostra a avenida tomada pela água. A enxurrada era tanta que um motociclista que tentou atravessar a correnteza acabou sendo levado por ela. Segundo o corpo de bombeiros, o motociclista vinha nesse sentido aqui na terceira radial. Chuvia muito forte, a enxurrada também era muito forte. Nesse momento ele teria caído da moto e foi empurrado pela enxurrada aqui pra dentro desse bueiro. Se você perceber, logo aqui embaixo tem um buraco bem mais fundo. O homem teria entrado pelo bueiro e naquele buraco ele teria ido parar dentro da manilha que é a boca de lobo, que fica logo ali na frente. Então ele caiu na enxurrada e foi parar no leito do rio. Assim que a guarnição chegou ainda havia bastante água, tanto que ela estava passando por cima da mureta. Esperou-se um momento oportuno até que baixasse um pouco do nível da água, até que a equipe possa fazer os trabalhos. Logo já fez o trabalho de busca ao longo do córrego e teve êxito de encontrar o corpo. O corpo do motociclista foi encontrado cerca de três horas e meia depois, a 200 metros da avenida, no leito do córrego Botafogo. Os bombeiros que trabalharam nas buscas tiveram dificuldade para encontrá-lo. Conforme relato da guarnição, só deu pra identificar uma perna dele. O restante estava todo coberto. Provavelmente se não achasse no momento e viesse outra chuva, iria sendo coberto esse corpo e dificultar mais e mais a nossa busca. O homem foi identificado como Rodrigo Teixeira Alves, de 42 anos. Ele era porteiro de uma empresa de vigilância. Rodrigo prestava serviço numa universidade de Goiânia e estaria voltando pra casa depois do trabalho. O homem não foi a primeira vítima a ser levada pela enxurrada na terceira radial. Em 2013, o tapeceiro Edi Arley Ramos, de 43 anos, e a mulher dele, a boliviana Luz Marina Vargas Moreno, de 35, foram levados pela correnteza ao tentar atravessar a área alagada. Eles também estavam numa moto. O corpo de Edi Arley foi encontrado três dias depois. Já o corpo de Luz Marina continua desaparecido.